Atento ao pudor E tentado a quebrá-lo Do berço já veio A noção de pecar É inevitável É incontrolável O peso nos ombros Vai me dobrar Sim, o perdão vai prevalecer Porque a culpa está sempre aqui Quero resistência sem dor Sente Em liberdade e amor Não é necessário se violentar Constantes cobranças descomunais Em Deus a um lado Temorizou o outro Antigos sistemas aprisionais Certo e errado não é de alguém Para poder monopolizar Quero Quero Existência sem dor Sente Em liberdade e amor Em liberdade e amor E aí E aí E aí E aí E aí Quero resistência sem dor Sente em liberdade e amor Quero resistência sem dor Quero resistência sem dor Sente em liberdade e amor O que mais que me deu o que nos vai ser O que mais que me deu o que nos vai ser